A jovem Riley está mandando muito bem nos esportes, aí ela vai para uma imersão que definirá o seu futuro no time ali da escola e também definirá o futuro dela com as suas amizades. A partir disso, novos sentimentos aparecem, a ansiedade, vergonha, tédio e também a inveja. E a bagunça está posta, porque junto com tudo isso, a puberdade também dá as caras. Essa é a sinopse de Divertidamente 2, um filme que continua desde o primeiro filme, nove anos depois, e agora vai falar sobre essa nossa protagonista entrando na pré-adolescência e adolescência por ali. Olha, eu tenho problemas em ficar analisando um filme em comparação a outro, mesmo que seja uma sequência. Só que com Divertidamente 2 é muito difícil não fazer isso. O primeiro filme é um dos marcos mais altos da Pixar por vários motivos, só que o principal deles é o fator inventividade, que é muito alto. A capacidade dele de pegar uma grande ideia, como funciona a cabeça de uma pessoa nesse caso, e destrinchar essa ideia a partir de vários níveis, do mais profundo até o mais superficial, e todos tão impactantes quanto, eu acho que é uma ideia primorosa. O primeiro filme tem um valor de surpresa enorme, coisa que esse não consegue reviver por motivos óbvios. E assim, aí vem a decisão, né? Ele escolhe ser um pouco mais episódico, mais alto contido, como quem regurgita muito bem o que foi colocado no filme anterior. Mas assim, há uma expansão e depois há, né? Ele volta pra dentro de si. Há uma certa, digamos assim, uma implosão. E isso tem, nessa escolha, tem suas vantagens e desvantagens. Vou começar pelas desvantagens. O início do filme é atraente. É, como eu disse, expansivo nesse ponto específico. E é tão curioso quanto descobrir as emoções lá no filme inicial. Sobretudo quando ele tá contextualizando novos parâmetros, né? Que no caso são as novas emoções, as novas sensações, os novos sentimentos. Depois disso, o filme parece mais rotineiro. Em vez de apresentar novas situações que realmente exploram fundamentos da psicologia de uma maneira complexa e interessante como o filme anterior, esse daqui se entrega a uma história mais simples e eu acho que bem abaixo da novidade que foi a apresentação das novas emoções. Eu tô falando do filme em si, tá? Não tô nem comparando. Tô dizendo que o que ele faz no primeiro ato é bem superior ao segundo ato, que é quando ele vai desenrolar a história. E aí eu venho à reflexão da comparação. O fator surpresa não existir é normal. Mas ao mesmo tempo, ele pode ser criado. E foi. A história central, o segundo momento do filme, é que não quis abraçar isso. Acabou, depois da apresentação, sendo um filme puramente protocolar. E isso me intriga muito. Sabe por quê? Segundo os filmes, ou são os melhores ou são os piores. Dificilmente há um meio termo, né? Tem, mas é raro. E muito disso acontece porque se o filme respeitar muito o filme anterior, no caso, o primeiro filme, vai parecer pastiche. Caso contrário, vai construir uma história tão poderosa que parece ser daquelas que caberia em qualquer filme de tão boa que é. O Cavaleiro das Trevas é um exemplo desse, né? A história é tão forte e tão bem contada que funciona sozinha. Star Wars e o Império Contra-Ataca é outro exemplo também. E tem na Pixar um filme que cai com uma luva nisso que eu tô falando. Ele se chama Universidade Monstros, que, apesar da qualidade do Monstros S.A., eu acho que ele consegue até ser mais interessante do que a sua matéria-prima, do que o seu filme de origem. O diretor do Universidade Monstros é justamente o diretor desse filme aqui, diretor e roteirista, né? É o Kelsey Mann, que faz a direção, assume no lugar aqui do excelente Peter Docter, mas o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar. Divertidamente, o 2 respeita tanto o que o Peter Docter fez lá no primeiro filme, que parece mais estar preenchendo um checklist, né? Preenchendo um caderninho de metas, do que qualquer outra coisa, do que realmente buscando a sua autoridade, buscando a sua, por que não, originalidade. Respeitar muito quando você tá se fazendo uma sequência é perigoso, porque aí você não consegue atingir esses pontos. Sobretudo quando a gente fala de Pixar, né? Que tem uma super liberdade pra tratar temas muito complexos dentro de toda a alegoria contextual que ela produz. Acho que nesse caso é pior porque o filme corre pra cumprir um método como se estivesse seguindo ordens. Tem uma confusão ali na cabine, saem da cabine, passam por alguns percalços e voltam mostrando que, na verdade, todas as emoções são necessárias. Não tô falando do primeiro filme, tô falando do segundo. Mas ao mesmo tempo também tô falando do primeiro, porque é a mesma coisa. E aí enfraquece muito a experiência desse filme como um filme em si. Ele é só uma continuação e, por isso, apenas episódio. Um episódio ruim? Não, mas é episódio. Isto posto cabe falar das vantagens de ser episódio e também das boas relações que o filme traz aqui pra gente. Ainda que mais simples, é muito bom estar nesse universo de volta. A percepção das novas emoções e a questão do amadurecimento é eficaz. E o que mais chama atenção é quando se fala sobre o tema convicção. O que o roteiro não soube desenvolver na história e naquele ato central, o argumento manda bem ao fazer com que convicções sejam mais fortes do que sentimentos. Afinal, a partir das convicções, a personalidade é construída e, a partir da personalidade, se faz um sujeito, né? Se faz uma pessoa, um construto que se transforma num sujeito. E não há poesia melhor do que colocar os sentimentos em desacordo, os novos e os velhos, pra fazer uma alegoria da construção das convicções, porque é justamente a cada encruzilhada que novas sensações aparecem e, a partir delas, saímos diferentes, seja pro bem, seja pro mal. Essa alegoria específica de Divertidamente 2 é muito poderosa e é muito bem construída. E também é muito importante, porque tratar convicções é raro no cinema e na cultura pop, que geralmente descamba pra um debate mais voltado pra arquétipos. E para aí. Aqui não. Isso é tratado mais próximo de como é na vida. Uma confusão mental. Ou na vida você fica, ah, fulano de tal, arquétipo tal, fulano de tal, arquétipo tal. Pronto. Então ele é exatamente isso. Não. Ele tem, né, fulano, que eu tô falando aqui, o sujeito fulano, tem várias formas de se apresentar. E aqui o filme consegue trabalhar isso muito bem, demonstrando a maturidade em tratar alguns assuntos aqui relacionados à mente humana, né? Nós somos, de regra, um verdadeiro embrólio do que acreditamos ser e do que somos de verdade. E acho que o filme trata isso muito bem. Fala-se, por óbvio, aqui da ansiedade, já que é a nova emoção inserida nele. Isso faz o filme se conectar com as gerações além dos jovens e faz também divertidamente, como um todo, a franquia, falando agora, parecer mais necessário hoje do que quando o primeiro filme foi lançado. Ora, discute-se ansiedade, pânico e outras sensações a partir de uma aceitação bem maior do que antes. As grandes soluções da vida, hoje, né, assim como muitos problemas também, passam pelo entendimento da mente. E cada vez mais. Cada vez mais isso vem sendo discutido, cada vez mais isso vem sendo aceito. Apesar de ainda, obviamente, haver algumas resistências que eu acho que o filme ajuda a debater sobre. A própria alegria aqui se reposiciona como uma provável resistência nesse sentido que eu tô falando. Eu vejo muito o Divertidamente 2 como um meio, né, como um manual pra se abordar assuntos complexos da formação da personalidade daqueles que estão conosco, daqueles que estão evoluindo ao nosso lado. Não só por falar de amadurecimento e do termo batido de se negar à nossa versão anterior, né, o adulto negando, o adolescente negando, a criança, enfim, não é sobre isso especificamente. Mas é sobretudo por deixar vários assuntos quicando pra serem tratados na hora certa com aqueles que a gente acompanha a evolução, seja filho, sobrinho, sobrinha ou o que for. Colocar as questões mentais em contextos onde não se discutia isso, como no esporte, por exemplo, é também muito valioso. Imaginamos atletas como robôs, como escravos a favor do nosso entretenimento. E ainda que seja no âmbito mais amador e infantil que o filme trata aqui, é bom perceber que esse assunto passa pelo texto aqui, passa pelo roteiro. Acho que merecia até mais destaque do que apenas um caso isolado de alguns dias na vida da Riley. Eu sinto falta de uma leve expansão se abordar essa narrativa e essa história de uma maneira diferente, a partir de outros pontos de vista. Eu quero ver aqueles sentimentos e essas discussões em outros contextos, por exemplo, na arte, na cultura, no trabalho, diretamente falando. Mas, enfim, aí já é o filme que eu queria e não o filme que ele é. Tô só debatendo com vocês. Observando o Divertidamente 2 como uma revisita, que basicamente é o que ele é, vale ser episódico, muito pra lembrar, minimamente lembrar, vai, de discutirmos questões essenciais aqui da nossa existência. Menos robusto, mais episódico, menos inventivo, mas ainda muito criativo. Esse é o meu resumo de Divertidamente 2, um filme que consegue apresentar algumas situações, mas sua maior capacidade continua em nos permitir tratar assuntos difíceis de maneira muito lúdica. Parece um episódio de uma série? Parece, mas de uma série muito boa. Agora eu quero ouvir de você o que você achou de Divertidamente 2 e também me conta o que você mais curte lá no primeiro filme. Os comentários estão a seu dispor, aproveita, deixa um like no canal e também cogite se inscrever. A gente se vê na próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau.